A Petrobras anunciou uma nova queda no preço da gasolina nas refinarias a partir de hoje. A redução será de 18 centavos por litro. É mais uma boa notícia para quem fica de olho na bomba e no bolso. Qualquer redução na bomba, com certeza, ajuda demais. A redução foi anunciada nesta segunda-feira pela Petrobras. O preço do litro da gasolina vendido às distribuidoras vai ficar 18 centavos mais barato. Vai passar de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro. A redução do preço nas refinarias passa a valer a partir desta terça-feira. Para o consumidor, a queda só poderá ser vista nas bombas nos próximos dias. Mas os motoristas já comemoram a terceira redução no valor do combustível em menos de um mês. Andando mais, gastando menos. A Petrobras estima que o preço do litro cai em média R$ 0,13 para o consumidor. Com o combustível mais barato, Tatiana já planeja viajar de carro. Cerca de 900 quilômetros até Santa Catarina. Vai dar para fazer isso de carro, numa boa. Viajar tranquilo, por causa da gasolina. Antes não tinha condição. A redução nos combustíveis também reflete a lei aprovada recentemente que limitou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é cobrado pelos estados. No mês de julho, o valor do litro da gasolina recuou em média 15%. Ciclisto. Música